Tem muita gente procurando fornecedores de balões no atacado, porque eles viraram uma febre em eventos que estão dando um ótimo retorno financeiro para quem resolveu investir no segmento de festas ou de balões. E se você resolveu abrir uma empresa de eventos ou resolveu trabalhar com balões para ganhar dinheiro, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. A grande dificuldade nessa situação é encontrar fornecedores que lhe entreguem um produto de qualidade e com um preço justo. Como eu sei dessa dificuldade, eu resolvi reunir aqui nesse vídeo algumas opções de fornecedores de balões. E a partir da lista que eu preparei, você conseguirá tomar a melhor decisão para o seu negócio. Então fique até o final do vídeo e veja as principais informações sobre como comprar balões no atacado direto da fábrica. Esse é o canal Fornecedores no Atacado. Sim, esse é um dos pontos mais importantes na hora de procurar por balões no atacado. Quando você sabe exatamente o que quer, fica muito mais fácil encontrar o melhor parceiro para fechar negócio. Eu falo isso porque existe uma infinidade de tipos de balões. Se você já tem um negócio montado, acredito que é mais fácil definir o seu público e os tipos de balões. Mas se você vai começar agora, do zero, é preciso gastar um tempo analisando isso. Nem todo mundo vai falar sobre isso para você, mas eu acho importante destacar porque de fato é uma base para o seu negócio. Então na hora de comprar balões no atacado, você vai encontrar os tipos que eu vou destacar a seguir. Balões de letras e números, balões de objetos como garrafas e copos, balões tipo bubbles, balões de personagens de todos os tipos, balões metalizados com o padrão tradicional de uma bexiga, modelos tradicionais de balões em latex e muito mais. Balões no atacado. Onde comprar para revender? E a partir de agora eu vou te apresentar alguns fornecedores de balões no atacado, onde você pode entrar em contato e verificar direto com eles as condições de compra dos produtos. Lembrando que mesmo estando aqui na lista, eu não me responsabilizo nem pelo produto e nem pelo serviço oferecido. Estou te trazendo opções para que você possa verificar as empresas e escolher a que tem mais a ver com as suas necessidades. Por isso que além do nome, eu trouxe os meios de contato também. Assim fica mais fácil para você verificar a história, ver o que os outros clientes falam sobre ela e sobre os seus produtos. Então confira aqui comigo 7 fornecedores de balões para comprar e revender. E o primeiro fornecedor da nossa lista é a empresa AsBalon. Esse é um fornecedor de balões de personagem no atacado e também de balões metalizados, principalmente os com números e letras. A empresa fica em São Paulo e está no mercado há mais de 24 anos trabalhando com balões, decoração e tudo nesse ramo. O contato telefônico e o site estão aparecendo em sua tela? Balões Joy E para quem quer comprar direto da fábrica, na empresa Balões Joy você consegue adquirir em grande quantidade. Eles são fabricantes de balões tradicionais, profissionais e de modelagem. BalonLunch Mais um fornecedor de balões no atacado e varejo que fica em São Paulo e trabalha com uma variedade grande de produtos, principalmente com balões para eventos. Além disso, essa empresa trabalha com a importação de balões e acessórios em geral. O contato telefônico e o Instagram estão aparecendo em sua tela? Fly Balloon Atacado e varejo Esse é um dos fornecedores de balões no atacado que atende lojistas e decoradores também com diversos tipos de balões. A empresa fica localizada em Curitiba, mas atende todo o Brasil com os seus produtos. Balões São Roque Essa é outra fábrica de balões que você pode comprar no atacado em grandes quantidades para revender. Ela fica na cidade de São Roque, no estado de São Paulo, onde produz e fornece seus produtos para todo o Brasil. Flex Metal A empresa Flex Metal é um dos melhores lugares para comprar balões metalizados no atacado. Ela possui uma fábrica própria e está há mais de 20 anos no Brasil. Se você é lojista ou decorador, consegue ter um preço diferenciado e melhores condições de compra dos balões direto da fábrica. Mercado Livre Outro bom lugar para comprar balões é no próprio Mercado Livre. Existem vários vendedores que oferecem esses produtos no atacado, principalmente os balões metalizados no formato de números ou coração. Então basta dedicar um tempo analisando nesse site que você pode conseguir bons fornecedores desses produtos. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje e que eles sirvam para te auxiliar na compra e revenda dos seus balões. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês um forte abraço e sucesso! Desejo a todos vocês um forte abraço? Tchau.